Hoje a nossa rapidinha tá super divertida. Eu trouxe pra vocês o kit Intenções, que são sete produtinhos durante a semana pra você usar com o seu parceiro. Segunda surpresa, terça beijável, quarta dele, quinta dela, sexta cool, sábado de agito e um domingo suave. Além deles, tem estantes, retardantes, lubrificantes, pra deixar a semana bem divertida e com muito prazer. Até a próxima!